Bom dia, pessoal. Eu venho aqui por meio desse vídeo esclarecer algumas coisas onde envolve o meu nome e o nome do cantor Paulinho Paixão. Eu quero dizer pra vocês, gente, que vocês não devem acreditar e julgar as pessoas só por conta do que vocês veem na internet, através de sites, que nem tá acontecendo aí. Tá acontecendo aí que estão julgando, estão colocando coisas que não teve, não teve nada de pontapé, de socos, não teve nada disso. O que teve foi uma discussão entre um casal, onde nós dois estávamos alterados e começamos a jogar os nossos pertences no chão, realmente, no quarto, num momento de raiva e as pessoas estão aumentando demais, dizendo que ele me deu soco, me deu pontapé, que quebraram a minha cabeça. Gente, é um absurdo. Onde vai quebrar a cabeça de uma pessoa e a pessoa vai estar viva? Pelo amor de Deus, né? E a questão da delegacia foi que o hotel em que a gente estava era do lado da delegacia. E aí, no momento da raiva, eu fui parar lá, na delegacia, e aí tinha um pessoal de uma reportagem lá já, fazendo a filmagem de outro caso, e quando viram que era relacionado ao Paulinho Paixão, e aí vieram pra cima, entendeu? Valeu?